TV Câmara informa. Drogas, porte legal de arma de fogo, qualquer indício dessas irregularidades dentro de um estabelecimento comercial em Marília, como casas de shows, por exemplo, já é o suficiente para o local ser interditado. A lei é de autoria do vereador José Carlos Albuquerque e faz uma modificação no Código de Posturas do município, possibilitando interditar estabelecimentos, quando houver durante a fiscalização, indícios de uso de drogas e armas. A lei já foi sancionada pela Prefeitura e prevê ainda a imediata suspensão da licença de funcionamento e a abertura de processo de cassação da licença. Um projeto que vem da segurança no sentido de proteger a população que frequenta as boates, as casas noturnas, as chacras que fazem eventos, que fazem festa, que quando for encontrado armas e drogas, o alvará desse local será imediatamente suspenso e só será liberado quando do término judicial. Então, senhores e proprietários de chacras e proprietários de locais para eventos e festas, cuidado. Hoje a fiscalização tem uma arma muito poderosa, que é essa lei que vai realmente deixar você, que é proprietário, sem alvará e sem dar continuidade às suas festas. Segundo o vereador Albuquerque, até então, no Código de Posturas do município, não havia normatização caso o fiscal encontrasse armas e uso de drogas no estabelecimento. O chefe do setor de fiscalização da prefeitura conta que, sem esse amparo legal, a atuação do fiscal era prejudicada. Antes de ter essa lei, nós sempre fizemos fiscalizações de rotina, através de denúncias, só que não tínhamos tanta força para impedir o estabelecimento de funcionar, a exemplo do que aconteceu recentemente antes da lei, que foi pego em um certo estabelecimento, não vou dizer o nome, drogas e armas, e nós fizemos uma interdição parcial, mas não tinha a lei para manter essa interdição. Agora, com a lei, vai facilitar bastante a atuação do fiscal? Sim, essa lei do Albuquerque é muito bem-vinda, com o apoio dos demais vereadores, vai ajudar muito a fiscalização e a polícia a coibir essa facilitação que estava havendo nos estabelecimentos de diversão noturna para a entrada de drogas e armas no local. O vereador Albuquerque, autor da lei, explica que, na prática, a lei vai preservar a família e evitar o consumo de drogas, principalmente em eventos na cidade. Realmente, é uma maneira objetiva, direta, e nós também diminuir os riscos de mortes nesses eventos, diminuir o tráfico e a venda de drogas também nesses eventos, e com isso aí, garantir a segurança da nossa população e ter menos usuários de drogas nesses locais. TV Câmara Informa TV Câmara simulated